Aê, filho do escarte! Soca, desgraça lá por aqui! Toca meu sangue, sangue lá por! Pode chegar o que você quiser! Soca, desgraça do sangue lá! Soca, desgraça da casa! Soca, desgraça de malhares que a inimiga cura e tira a história! Mas a galera atumou noção! Já prometeu a vingança de ao link! Curou de milagre, tentando camulado! Garantei os leitos do seu luto lotado! Aquilo sem lei não, oh pai! Vai te fuder! Vão se tocar! E toda essa merda não levada em lugar! Você é um idiota em que tanto procurar! Um dia sua sombra você vai encontrar! Mas é de polo do cão! Mas é de polo do cão! Sua sombra foi cavada ao longo de muitos anos! Toda sua idiotice estrairá! E limite sempre para a altura de toda sua vida! E agora tem a altura para o levantar de ela cria! Mas é de polo do cão! Mas é de polo do cão! O dia ele acordou com vontade de matar! Início de prefeito inteiro vão de adião! O desejo de morte invadiu a sua mente! Só que ele está de sofrimento e servidão! Pensando em queimura então, enquanto torturador! Apecieiro é o que nouruco é o estupador! Passeia sanguinária, onde mostra o nosso é pesado! O psiquiatra só no eleito é o deputado! Hoje, depois de eleito ele está realizado! Foi para as crianças e como um povo interditado Tortura, alienígena, seducionista, cortada Sua missão é dedicada à revivência e não recitada Música Música Tem muitos muitos postos de caixas abusivas Direitos para olhos para os lados do Congresso Roubam os palos e humilham sua face Enfumam a sujeira e arrancam a banhão Música Nesse governo come o seu cu Esverga o pão sujo na sua terra Música Música Se o pastor é riduo e você é pobre Ele está riduo e você chorando Se obriga a entregar com o seu dinheiro E o esperança de ser salvo do seu sofrimento Você prefere ter manipulado Entregar o seu dinheiro e sua esperança Cabal de pilas, as canas de rosto Se chamam de mal, querem seu perdão Filho da puta Depressão, caos, lixo no chão, violeta humana Subemprego, sem educação, miséria social Qualidade de vida é morar Qualidade de vida é morar no condomínio Filho da particular Chama de progresso Pente do celular Não dá pra acreditar Música 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 Música